Eu quis cantar minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os mastros no ar Soltei os tigres e os leões nos quintais Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Mandei fazer de puro aço no mioso Um punhal para matar o meu amor E matei às cinco horas na avenida central Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Mandei fazer de puro aço no mioso